Foi uma colisão envolvendo moto e carro por volta das 15 horas desse domingo na PR-280 no trevo do município de Mariópolis, sentido Aclevelândia. A moto incendiou após a batida. O atendimento ao ocupante da moto foi iniciado por uma equipe da saúde de Mariópolis. A vítima foi encaminhada a uma casa hospitalar de Pato Branco para atendimento médico pelo SEAT do Corpo de Bombeiros.